Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Somos a dupla Wesley e Igor. Estamos aqui também com o Zoyim Aboiador, gente. Eu queria falar para vocês que é um prazer muito grande estar recebendo eles aqui hoje no meu sítio. Graças a Deus eu adquiri esse sítio aqui recentemente. E com certeza a história de Wesley e Igor estão envolvidas, porque se não fosse a nossa história que a gente tem também, eu não teria conseguido, né Igor? Na verdade é mais um cenário da gente fazer vídeo, né? É um cenário da gente fazer várias árvores e os pássaros estão sempre por aqui cantando e isso é muito bom. Eu queria que você, Mozoinho, fizesse um provizinho, porque aquele que vocês postaram, que eu postei no canal, que vocês fizeram na última live, está bombando e a galera está pedindo mais desafio. O povo está gostando do véio. O povo do Brasil é arrochado, né? O empresário do véio é eu, viu gente? Obrigado. É nóis. Alô, povo do YouTube, quem tá falando sou eu. Ao lado do meu pai, o véio, vocês todos procedeu. Cantando, eu não fique quieto e tô no cinto de Wesley, que ele é parceiro meu. Ei, ô Igor, tu tá mais eu e vê se tu compreenda. Tu chegou lá em minha casa, minha verdadeira prenda, me chamou pra vinho Wesley pra visitar a fazenda. Hoje eu tô aqui nessa tenda, lugar bonito, excelente. Convido todos os amigos para vir visitar a gente. Ele é inteligente, eu tenho que homenagear, quando eu venho pra essa charca, a vontade é de ficar. Olha vocês, eu aviso, que meus versos são precisos, e eu gosto bem de trovar. O Brasil é diferente!